Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui para mais um encontro do estudo da lição da Escola Sabatina. Antes de começarmos, eu vou fazer o pedido de sempre que você já até sabe qual é. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, do YouTube, ative as notificações, dê o seu like, deixe seus comentários, diga lá a sua opinião e hoje eu tenho algo diferente para te pedir. Me diga de onde você assiste o nosso vídeo, de onde você é, de onde você acessa. Você está na sua casa, está no trabalho, está no carro, está no hospital, aonde você está? Eu quero saber aonde você está para eu me comunicar melhor com você, tá bem? Para começarmos então o resumo da lição número 11, eu convido você a fechar os olhos, vamos orar juntos. Bom Deus, pedimos Tua bênção, pedimos o perdão dos nossos pecados e a iluminação do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a aplicarmos aquilo que estudamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema da lição foi Famílias de Fé. O verso para memorizar está em Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Acompanhe comigo. Portanto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia e está sentado à destra do trono de Deus. Bom, aqui eu destaco a frase, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, a família é o alvo principal do inimigo de Deus, é o alvo principal. E quando nós estamos em família, ele vai tentar atingir todos de maneira diferente, todos. É por isso que se a nossa vida depende do comportamento do outro, você pode se decepcionar muito. Tudo o que fazemos em família precisa ser olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Ainda mais num mundo tão grande como nós temos hoje, uma abrangência cultural. Depois da internet, as fronteiras caíram. E hoje você pode conhecer o mundo inteiro, temos pessoas do mundo inteiro interagindo hoje. E muitas até se conhecem pelas redes sociais e acabam construindo um relacionamento. Outras se conhecem mesmo nos seus bairros ou na sua cidade. Mas o que isso tem a ver com a lição? Tem tudo a ver. Porque quando você se une com alguém, você precisa entender que essa pessoa teve uma construção cultural. Ela teve uma construção cultural, é isso mesmo. Ela tem ideias diferentes das mesmas coisas. Talvez diferente de você. Sua esposa pode pensar diferente de você. Seu marido diferente de você. Seus filhos diferentes. Porque conforme o tempo passa, as coisas mudam. E quando isso acontece, principalmente nos nossos relacionamentos familiares, é importante tentar entender a cosmovisão do outro, como o outro vê as coisas. Isso não quer dizer que você tem que experimentar tudo o que o outro acha que é bom ou mal. Mas é importante entender o que é ser ou o que é bom ou mal para o outro. Nós temos o costume de ser muito egoístas. E nós só nos preocupamos com os nossos sentimentos. Quando uma vida de paz precisa, necessita ter um pensamento de olhar para o outro. Como o outro se sente, o que o outro sente, como o outro vê as coisas. E é aí que você pode, então, criticar ou apoiar a visão do outro. Principalmente no ambiente familiar. E aí você pode reter as coisas, as coisas boas ou não. Por exemplo, quando você vai estudar a Bíblia hoje, a Bíblia não foi escrita na nossa cultura nem no nosso tempo. Para entender o que a Bíblia diz sobre as coisas, é necessário, sim, aprofundar o estudo sobre a cultura da época em que a Bíblia foi escrita. E assim você vai entender melhor algumas frases dos profetas. É um erro interpretarmos a Bíblia de acordo com a nossa cultura. Ela não foi escrita na nossa cultura. Deus se revelou em um tempo para um povo em uma cultura. Para entendermos melhor isso, é necessário estudarmos sobre como as coisas aconteciam naquele tempo. E como Deus se relacionou com o povo dentro da cultura do povo. Deus é um Deus cultural. Ele respeita a cultura. Sabe, Deus fala com você de acordo com o que você entende sobre quem Ele é. E Ele te chama para estar mais perto. E a Bíblia é o caminho. Então, para entendermos Deus, precisamos começar a estudar a Bíblia. Mas, para entendermos a Bíblia, é necessário entender como Deus se relacionou com o povo em um tempo dentro de uma cultura. Tá, mas o que isso tem a ver com o estudo da lição de hoje? Tem tudo a ver. Porque para você entender o outro, mesmo que dentro da mesma cultura, ele teve uma construção familiar diferente. Então, para entender o outro, é necessário você entender como o outro vê as coisas. Como ele se relaciona com as coisas. Sabe, nós encontramos algumas consequências de seguir a cultura local no nosso relacionamento com Deus. Uma delas é uma história conhecida que está em Gênesis, capítulo 16, que vai falar sobre o conselho de Sara a Abraão. Sara era estéreo. E eles queriam ter um filho. Deus prometeu que eles teriam um filho. E qual foi o conselho de Sara, então? Se deixe com a minha escrava. Como ela é minha escrava, o filho que nasce dela é meu. Bom, para a cultura da época que eles viviam, isso não teria um problema. Mas para a cultura de Deus, teria. Porque no Éden, Deus fez um homem para uma mulher. Foi isso que ele fez. Então, mesmo sendo cultural, não foi aprovado por Deus. E as consequências, nós vemos até hoje, na luta das nações por um pedaço de terra. A promessa feita ao filho Isaac. Você percebe? Nós encontramos também outra situação em Gênesis 35, quando Jacó chama as suas esposas, que aí você já cria um ruído muito grande, porque ele já tinha duas, e isso trouxe muito problema. Mas Deus usa isso para cumprir sua promessa. E sobre isso a gente pode conversar no momento com mais tempo. Mas quando Jacó chama, ele fala assim, Olha, deixem seus ídolos, deixem as joias, deixem tudo. Ué, mas não era cultural isso? Por que Jacó está dizendo que para se aproximarem de Deus, teriam que tirar isso? Ah, aí vem o ponto. O que a cultura prega é uma coisa. O que Deus espera é outra coisa. Não confunda algo cultural com a vontade de Deus. Não são a mesma coisa. Você pode interagir e estudar sobre a cultura, mas é importante saber o que Deus pensa sobre as coisas. Bom, imagina que a sua família agora, que está acostumada com a cultura, cresceu num ambiente cultural diferente, tem que se mudar para outro lugar. Bom, é necessário fazer adaptações. Não dá para tentar ser um país dentro de uma cidade. É necessário conversarmos, entendermos a cultura do lugar que estamos indo. Por exemplo, quando Abrão, Sara e Ló saem de Ur dos Caldeus para vir para Canaã, culturas opostas. Principalmente quando Ló vai para Sodoma. Uma cidade com uma cultura promíscua, opressora, diferente da que ele desfrutava no ambiente em que Abrão o tinha, praticamente como um filho. E você percebeu, estudando a lição, que Ló ir para Sodoma não foi uma boa escolha. não deu certo a união da família com a cultura, porque ele cresceu em outro ambiente. Outra pessoa que nós percebemos a mudança cultural acontecendo é Esther. Esther passa de uma filha adotiva de Mordecai para a rainha do reino Medo-Persa. Imagina, de uma filha adotiva que vivia numa casa comum para uma rainha agora com vestidos diferentes. com costumes diferentes interagindo com tudo isso. Outro que eu queria trazer que eu acho que é muito importante, principalmente para você, que é um estudante, principalmente para você que está acostumado com as tradições do lar. Daniel. Daniel é um deles. Daniel saiu de Judá e foi para a Babilônia. Menino! E quando chegou lá, ele não tinha uma escola israelita dentro de Babilônia. ele precisou estudar em Babilônia e ele se tornou o principal governador desse grande país. Daniel precisou estudar toda a cultura caldeia. Toda ela. Porque ele tinha que fazer as negociações dentro dessa própria cultura. As mudanças na vida vão causar ansiedade, vão causar um desconforto, mas elas são necessárias. Por exemplo, uma vez uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu acho que nós devemos ter uma fé como da primeira geração, depois ali da morte, daqueles que saíram do Egito e saiu uma geração com Josué forte. Meus amados, Deus tirou o povo do Egito e deixou 40 anos no deserto para poder limpá-los do flerte que tiveram com a cultura egípcia, o panteão, a idolatria egípcia. Isso durou um tempo. Quando Josué morre, não era para o povo flertar com a cultura do povo de Canaá. E o que aconteceu? Se uniram. E o resultado foi transgressão. Então, você conhecer outra cultura é uma coisa. Você praticar essa outra cultura é outra coisa. Imagina que você fosse para um país onde a maconha é liberada. Isso quer dizer que você pode usar? Não. Porque você sabe que isso é nocivo. Vamos dizer que você fosse para um outro país onde a bigamia fosse liberada. Isso quer dizer que você pode ter outra esposa? Não. Isso só quer dizer que naquela cultura isso acontece. Mas acima da cultura está a vontade do nosso Deus, o grande Deus. Bom, e aí agora você pode ficar confuso, né? Você vai falar assim, Hernani, então como no século XXI eu vou trazer a mensagem de Cristo? É simples. A mensagem de Cristo na família ela não é pregada com as palavras. Ela é pregada com a vida. A mensagem para os nossos dias é uma mensagem vivida. As pessoas estão cansadas de ouvir o que devem fazer. Elas hoje precisam ter, sabe o quê? exemplos de como fazer. E eu sei que é isso que você está procurando. Você quer um bom exemplo? Não me espere dos homens. Busque no Senhor e seja o exemplo que você espera. Meus queridos, nossa mensagem é o que Jesus fez em nossa vida. O que Jesus tem feito em nossa vida e o que Ele fará. E sabe qual é a melhor amostra disso? Sua família. Meu desejo é que você pratique tudo o que você tem aprendido para que você, sua família, seja uma luz para outras famílias que estão entre elas. Amém? Posso orar com você? Feche seus olhos. Bom Deus, ajuda-nos a praticar os ensinos e a sermos a luz que o Senhor quer fazer de nós nesse mundo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma